Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá certo? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim aqui primeiramente, primeiramente de tudo, eu quero desejar a vocês, a você mãe, um dia muito especial. Infelizmente eu não tenho minha mãe, mas eu tenho um monte de mãe, graças a Deus eu tenho um monte de mãe. Tenho minha sogra que eu considero como minha mãe, tenho uma tia que me criou, que considero como minha mãe. Então o que vale hoje é a consideração. É isso aí, desejar a todas vocês, feliz dia das mães. E hoje eu vim trazer uma receitinha muito fácil, tá? É um bife ao molho, bife não, não é bife. Carnezinha, né? Porque eu disse bife, mas eu cortei ele em cubo, não cortei em bife, né? Bife é bife. Lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí, não esquece de ativar o sininho de notificações, gente, porque é muito importante, porque eu posto vídeo três vezes na semana, então não perde, tá? Você ativando o sininho de notificações, você tá por dentro de todos os meus vídeos. Tem muita demora, vamos embora para mais um vídeo. Essa minha carne é a 100 sem osso, tá? Deliciosa essa carne, mas pode ser qualquer carne, tá? Lembrando, aqui eu tenho meio quilo, tá? Aqui eu tenho tomate, pimentão, cebola, coentro e cebolinha. Verduras também a gosto, tá? E aqui o meu tempero eu vou usar tudo meia, tá? Meia colher de sopa de colorau, meia de açafrão, meia de cuminho. Esse meu cuminho aqui já tem pimenta, mas se o seu cuminho for normal, você pode acrescentar pimenta, tá? A gosto. E meia colherzinha de sopa rasa de sal, tá? E depois a gente vai experimentando para ver como é que está o ponto sal. Mas geralmente aqui, essa receita é ideal. E um molhinho que eu vou usar, que é um molhinho de extrato de tomate tradicional mesmo. Ligando o fogo, vamos acrescentar um pouco de azeite. Vou colocar um pouco razoável, tá? Por causa da carne. E deixar dar uma aquecida nesse azeite. Se o óleo já aquecido, nós vamos colocar a nossa carne. Para dar uma selada nela. Para não pegar. Para ela parar de chiar, aí a gente sobe. A gente mexe para não grudar a nossa carne, tá? Como o óleo está quente, né? Pode ver que ela já vai mudando a cor. Tem gente que coloca alho também, tá? Eu não vou colocar alho. Tem gente que coloca sal antes também, tá bom? Mas eu não vou colocar o sal agora. Ela vai começar a soltar uma água. E eu vou deixar ela dar uma pré-fritada, né? Não vamos deixar assar muito, tá? Daqui a pouco eu volto aqui para mostrar o ponto a vocês. Pronto, família. Olha, já está pré-frito. Não está frito ainda, tá? Quando ele estiver quase assado, ó. Não está assado ainda, tá bom? Aí vamos acrescentar a nossa verdura. Nossos temperos. Vamos misturar bem. E aqui eu gosto sempre de fazer assim. Essa carne fica uma delícia. Está vendo aqui? Eu gosto dela quando ela dá uma pegadinha aqui no óleo, ó. Está vendo? Quando ela começa a dar uma pegadinha aqui embaixo, aí eu venho com o nosso molho de tomate. Esse meu molho de tomate, eu esqueci de dizer, ele tem 340 gramas. Eu vou acrescentar tudo, tá? Muito fácil. Muito rápido. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, lembrando, pode se inscrever e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo nosso. Vídeo toda semana. E também temos muita receita aí no canal. Não só receita. Temos brincadeira com minha esposa. Temos viagem em família. Então aqui o meu canal é muito familiar, tá? E aqui eu vou deixar por uns 5 minutinhos aqui e volto aqui para mostrar a vocês como é que ficou. Lembrando de experimentar, né? Ver como é que ficou. Delicioso. Que maravilha. O molho está uma delícia. Bem na medida o ponto do sal. Não está salgado, nem está em soço. Maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão adorar essa receitinha aí de carne, viu? Maravilhoso. Muito facinho. Geralmente aqui é para iniciante, né? Que está começando a cozinhar. Olha, fica menino. O garfo chega. Entra, apoia-lo. Hum. 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 Bem molinha. Suculento. Hum. Olha. Não. Sério mesmo. Esse tempero aqui é maravilhoso, viu? Hum. Delicioso demais. Que delícia. Hum. Delicioso. Pronto. Agora eu vou terminar de preparar o almoço. Mas meu foco hoje foi essa carnezinha maravilhosa. Bem facinho de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom. Que o Papai do Céu continue nos abençoando hoje e sempre. É isso que eu desejo. Um abraço do seu amigo Agitonio Neto e até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. Um abraço do seu amigo Agitonio Neto e até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo Agitonio Neto e até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo Agitonio Neto e até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo Agitonio Neto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.